Oi minhas lindas, ai seus lindos, chuchus da minha vida, sejam muito bem-vindos a mais um especial da Só Para Pets e hoje a gente traz o especial de carnaval. O especial de carnaval é composto por duas pecinhas inspiradas aí no Peter Pan. Então a gente tem o nosso colarinho para os machinhos e tem também a nossa golinha para as fêmeas. Essas peças elas têm também o chapeuzinho que são para os machos e o lacinho para combinar com as nossas golinhas para as fêmeas. O lacinho e o chapeuzinho são modelagens gratuitas, se o vídeo ainda não foi postado aqui no canal será postado em breve. E o kit da nossa golinha e do nosso colarinho vai ser uma apostila única, tá? Vai estar à venda lá no nosso site. Lembrando que na coleção Baitosa nós trabalhamos com um tamanho único. E agora fiquem com o passo a passo dessa pecinha. E para essa peça a gente vai precisar dos seguintes materiais. A base da nossa peça, uma vez no tecido tricoline e uma vez no TNT. A sobreposição que será duas vezes no filtro. As nossas asinhas que são duas vezes no filtro também. Fita de cetim número 1 na medida informada no molde. Fita de cetim número 2 na medida informada no molde também. E de um chanton. Aqui a gente vai separar essa parte, vai alfinetar a nossa base, tá? Então você pega o seu tecido tricoline com o lado direito voltado para a parte superior. Esse aqui não tem o lado direito, tá? Então no caso eu vou definir que seja esse. E eu ponho o meu TNT sobre ele. Bem certinho. E eu alfineto essa peça. Feito isso, só levar na máquina. Aqui a gente vai passar uma costura na peça inteira. Mas a gente deixa um espacinho aqui na parte superior para estar desvirando posteriormente. Tá? Então a gente passa o retrocesso e inicia a costura. Passa aqui na peça inteira e finaliza aqui em cima com o nosso retrocesso. E ela fica assim. Aqui a gente vem retirando o excesso de linha que ficou nessa peça. Excesso de tecido, de TNT e os cantinhos, tá? Então você limpa aí toda a sua peça. Vou fazer um pique aqui nessas partes. E agora a gente vai desvirar. Aqui eu vou usar a chave de fenda para me auxiliar. Fiz isso, agora eu levo essa peça lá no ferro. Aqui a gente passa o ferro na nossa peça. E não esquece que o TNT ele é sensível a coisas muito quentes. Então a gente faz o que? Aqui eu vou inserir lá para dentro. Eu vou acertar bem essa peça. E aqui você pode, ou você põe a folha de sulfite e passa o ferro por cima. Ou você passa o ferro morninho aqui mesmo na sua peça diretamente, tá? Eu vou fazer aqui usando a folha de sulfite. E a peça fica assim. Aqui a gente vai iniciar fechando essa parte que a gente havia deixado em aberto. Então eu venho aqui, eu passo um pingo de cola quente no meu tecido. E aqui eu fecho. Certo? Aqui a gente vai inserir então essa parte superior. Tá? Então essa parte aqui, você acha o meio exatamente da sua peça, tá? Se você quiser, você pode até fazer aqui uma dobra. E aqui você marca o meio da sua peça. Assim. E nisso, você vem aqui e põe um aqui e o outro aqui. Então aqui eu vou iniciar com um pingo de cola quente, só para fixar esse aqui primeiro. Assim. Aqui eu vejo se estão os dois na mesma altura, do mesmo jeito. E aqui eu fixo o restante. Sempre usando a cola quente, tá? Uma lateral. Aqui eu viro e eu passo só nessa parte que eu não passei. Mesmo do outro lado. Ficando assim. Certo? Aqui eu gosto de fazer essas duas viradinhas, tá? Mas você faz aí se você quiser, porque não é um padrão, gente. Mas eu acho que fica muito bonito. Então aqui eu venho com essa pontinha. Eu viro aqui. Aqui eu vejo se ficou do meu agrado. E faço a outra pontinha do mesmo jeito, tá? Com as mesmas distâncias, tudo certinho. Ficando assim. Aqui eu venho fixando a minha fita de cetim, tá? Eu gosto dela bem aqui no meinho, sabe? Como se fosse um cinto mesmo. Então, eu passo cola de um lado. Fixo ela. Aqui eu venho passando cola na minha fita. Aqui eu estico. E ponho bem retinho do outro lado. Ficando assim, aqui eu viro e só... Eu posso até fazer aqui um corte pra elas ficarem um pouquinho menor. Estão muito grandes. Eu passo cola. E fecho. Aqui também. Passo cola e fecho. Ó, ficando assim. Certo? Agora a gente vem fixando as nossas asinhas. Então, você põe aqui e vê exatamente onde que você quer que elas fiquem, tá? Eu vou fixar mais ou menos. Deixa eu virar aqui. Ela mais ou menos aqui um pouquinho pra cima do meu TNT. Assim. Então, eu só venho aplicando aqui a minha cola. Eu vou passar só nessas duas pontinhas primeiro. Vejo mais uma vez se tá certinho. E aqui eu aplico na minha peça. Faço a mesma coisa na outra lateral. Ficando assim. Aqui agora eu venho com o meu xantãozinho. E eu ponho aqui no meio. Certo? Deixa eu só passar um pouquinho de cola aqui. pra fixar essa parte que tá ficando soltinha. Aqui eu vou colocar a minha fita de cetim bem aqui na parte de trás, no meio dessa parte verde, tá? Então, você vai colocar ela assim, ó. Vou virar aqui. Eu passo cola. Eu vejo onde é que tá a minha fita verde. E colo no meio. Assim. Faço a mesma coisa na outra lateral. Passei cola. Vejo onde tá o verde. Agora eu acho o meio da minha fita de cetim. E aqui eu corto. Fiz o corte, eu selo. E assim a nossa peça já está pronta. Se você gostou, não esquece que essa peça faz parte de um kit especial de carnaval. E você pode adquirir a modelagem lá no nosso site. Sobre o chapéuzinho e o lacinho, serão modelagens gratuitas. Que se o vídeo ainda não foi postado aqui no canal, só esperar que será postado nos próximos dias. Não esquece de deixar um like aqui pra gente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa as notificações para o YouTube sempre te avisar quando a gente postar um vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.